Essa moto bate Eu tive uma andrinha dessa Voltou A minha era azul Nova Aziz Nova Aziz Nova Aziz Nova Aziz Eu sempre vejo quando tem alguma dúvida Lá os mano lá que manda os É negócio de perder É, eu faço isso aí Tá bonita moto né Vamos um salve aí Oh pessoal, olha aí ó Vamos junto Show de bola Show de bola Vamos lá, vamos lá, vamos lá A frente da sua mão, olha aí É mais para a trilha. E nós não edita vídeo não, hein? Não se esquece lá do Márcio Paivas, lá, tá nos... Olha a ronda ali. É isso aí, Gael, agora vamos lá no... Da Yamaha, lá, para ver as motos da Yamaha, lá. Certo? Não esquece de se inscrever no vídeo aí, para estar recebendo vídeos novos aí. Tchau. Tchau.